O Rodrigo Lucas tem mais informações do setor policial. Rodrigo Lucas, vamos falar de assalto, Rodrigo. Só que desta vez o ladrão se deu mal, hein? Que ladrão azarado. Conta essa história pra gente, Rodrigo. Pois é, Ana. Bom dia a você novamente e a todos que acompanham o RCN Notícias. Um dia da caça, outro dia do caçador, né? E dessa vez foi dia do caçador, na verdade. Um homem acabou invadindo um supermercado aqui na cidade de Três Lagoas com uma faca. E acabou roubando ali uma quantia em dinheiro. Só que, pasmem os senhores, quando ele foi sair do supermercado, ele colocou todo esse dinheiro dentro de uma mochila. Só que, não sei se pela foação ali, né? Adrenalina na hora do furto, do roubo ali, ele acabou deixando a mochila aberta. Ele estava com a motocicleta, deixou a motocicleta fora do estabelecimento. Quando ele subiu na motocicleta, que ele ligou, acelerou a cédula de dinheiro que ele acabou roubando ali do supermercado, acabou voando. O dinheiro que ele tinha roubado acabou caindo tudo na calçada e ele acabou tendo um prejuízo danado, né? Entrou no supermercado, roubou o supermercado, roubou ali a atendente que estava ali no caixa e acabou não levando nada, né? Por isso que a gente fala, um dia da caça, outro dia do caçador. A sorte do dono do estabelecimento, proprietário do estabelecimento, que conseguiu então reaver essa quantia furtada. Nós não tivemos a informação do valor da quantia furtada, né? Mas pelas imagens que circulam aí pelas redes sociais, é uma imagem grande. Porque ele acabou saindo do supermercado, sentando na motoca, né? A motoquinha dele acelerou. Quando ele acelerou, ah, rapaz, o dinheiro acabou voando todo, né? E aí os atendentes ali do supermercado acabou aí recuperando essas cédulas roubadas. A polícia acabou fazendo uma ronda ali no local, mas não conseguiu encontrar esse indivíduo. Inclusive, esta informação foi matéria aí a nível nacional, né? O site Metrópolis também publicou aí em rede nacional. Complicado, né? Três Lagoas indo aí para a rede nacional com uma notícia dessa, né? Um ladrão azarado que não logrou êxito em furtar, roubar aqui na cidade de Três Lagoas. Mais uma vez, né? Um dia da caça, outro dia do caçador. Se deu mal. Ana, volto com você ao estúdio.